Fala, torcedor gremista do Joia. Como todos vocês, eu também estava no jogo hoje. Fiquei muito feliz com a vitória, mas eu não poderia deixar de passar e expressar um sentimento que eu tive assistindo o jogo. Eu sei que a torcida em si está muito magoada por tudo que aconteceu no ano passado. Eu sei que todos nós precisamos melhorar ainda mais para que a gente coloque o Grêmio onde o Grêmio merece e deseja e está. E todos nós estamos trabalhando muito para que isso aconteça. E hoje ocorreu muitas vaias em torno de alguns companheiros meus e eu não poderia deixar de expressar o meu sentimento que realmente quando você vai a um jogador, eu acho que todos os outros ali também sentem. Ainda mais eu que estou de fora e eu tenho uma relação muito boa com todos os meus companheiros. E eu só queria dizer que eu acho que esse é o momento de nós jogadores, torcedores, diretoria, todos nós se unir cada vez mais para que a gente possa colocar o Grêmio onde o Grêmio merece estar. E pode ter certeza que com essas vaias, com esse clima assim, as coisas vão se tornar mais difíceis. Então eu queria pedir para o torcedor para que cada vez mais nos apoiasse e estiver junto, estar junto com a gente para que a gente possa sair dessa situação sem sombra de dúvidas. Eu sou... Poxa, todos nós vamos mudar a vida e estamos dando a vida para que a gente realmente tire o Grêmio dessa situação. Então eu queria deixar essa mensagem aí. Não me leve a mal, mas eu sei todo o respeito e todo o carinho que o torcedor do Grêmio tem por mim. E eu tinha que falar isso, que a gente precisa estar no caminho, todos nós juntos, todo mundo com o mesmo pensamento. E eu sei de todas as coisas que aconteceram no passado, mas que a gente possa estar junto esse ano aí, que no final sim a gente possa estar sorrindo e que a gente possa estar feliz. Então por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aí, esses vídeos aí, para realmente defender todos os meus companheiros ali, que realmente é muito chateante quando tem um Havaí 1, acho que dói em todo mundo. Tá? Um bom final de semana para todo mundo aí. Parabéns para o grupo, aos torcedores que foram, à diretoria, pela grande vitória aí. Viu? Um abraço. Tchau. Tchau.